Esse vídeo aqui é para você que já anuncia na gringa e quer ter um custo por conversão menor, consequentemente um ROI maior, para você que quer ver a sua campanha detalhada para identificar ali de onde que saiu as suas conversões. Fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te mostrar o que eu faço aqui nas minhas campanhas para conseguir ter um lucro muito maior e conseguir vender também com muito menos cliques. Vou mostrar aqui para você uma campanha atualizada minha que eu consegui fazer uma venda ontem com apenas 6 cliques. Eu sou o Douglas, trabalho como afiliado e eu tenho como foco vender na gringa, onde eu recebo minhas comissões em dólar, em euro e em outras moedas também. Já estou no mercado há mais de 2 anos e eu decidi fazer esse vídeo aqui porque antigamente não era possível a gente marcar as conversões na gringa. Infelizmente a gente ficava ali no achismo. Será que a venda saiu desse público? Será que a venda veio dessa palavra-chave? E hoje temos como marcar todas as nossas conversões para identificar de onde que realmente está vindo as vendas e isso vai te dar uma super vantagem quando você tomar a decisão de escalar as suas vendas, quando você já fez algumas vendas daquele produto e quer tomar a decisão de vender muito mais, fazer aí uma escala vertical. Então, marcando as conversões, sabendo de onde vem cada venda, no detalhe mesmo, você consegue, como eu disse, escalar as suas vendas, além de ter um lucro muito maior porque o seu custo por conversão vai ser muito menor. Então fica aqui comigo até o final desse vídeo. Vou te mostrar realmente no detalhe como que eu fiz para conseguir fazer uma venda com apenas 6 cliques. Mas antes de eu te mostrar aqui o passo a passo, eu só vou pedir uma coisa para você. Se inscreva aqui no canal. Eu vejo que muita gente acompanha os vídeos, mas acaba não se inscrevendo. E quando você se inscreve e ativa as notificações, você sempre é avisado quando a gente posta um vídeo novo aqui mesmo no canal. Então, já se inscreve aqui, deixa seu like também. Agora sim, vamos lá que eu vou te mostrar tudo por dentro. Então aqui você já pode ver aqui pela data. Eu já selecionei a data de ontem. Eu tive nesta campanha ontem 25 impressões, 6 cliques e eu já tive uma conversão com esse custo aqui de R$41. Ou seja, essa conversão foi marcada dentro do Google Ads e com essa informação eu consigo de fato analisar no detalhe de onde que veio essa conversão. Então isso já me dá uma baita vantagem quando eu quero realmente escalar as minhas vendas ou tomar decisões dentro da minha campanha. Por quê? Às vezes eu posso ter deixado ali um público mais aberto e eu posso fechar alguns públicos que talvez não esteja convertendo. Talvez diminuir o lance. Talvez tomar a decisão de excluir alguma cidade, por exemplo. Então quando a gente marca as conversões, a gente consegue ir fechando as torneiras dentro da campanha e também tomando decisões para escalar e conseguir, como eu disse, vender muito mais. Aqui mesmo já dá para a gente identificar, por exemplo, o público-alvo. E eu venho aqui em idade, eu já consigo identificar de onde veio a conversão. Porque aqui ele vai me mostrar as impressões, os cliques e a conversão. Aqui eu já identifiquei que eu tive 7 impressões, 3 cliques e 1 conversão aqui para esse público de 55 a 64 anos. Dá para identificar que eu estou com todas as idades aqui em aberto, mas na data de ontem que eu selecionei aqui, eu tive alguns cliques nessa idade de 55 a 64 e também alguns cliques aqui em 65 mais e também 45 a 54. Porém, a venda ela saiu aqui dessa idade. Então eu já consigo identificar um comportamento aqui dentro da minha campanha. Lembrando que eu só selecionei aqui a data de ontem, onde eu tive 6 cliques e 1 conversão. A partir dessas informações, como eu disse, já dá para a gente tomar algumas decisões dentro da nossa campanha. Por quê? Se eu identifico que, por exemplo, eu estou com muitos cliques aqui na idade de 45 a 54. Por exemplo, tive muitos cliques aqui, mas eu não tive nenhuma conversão. Qual é a tomada de decisão? Naturalmente, eu vou diminuir o lance aqui para essa idade. Não vou deixar rodando especificamente para essa idade se eu não estou com um retorno bom. Se o meu custo por conversão está muito alto. Porque, dependendo, talvez não vai valer a pena eu investir R$800 nesta idade apenas e me voltar uma comissão de R$700. Eu vou ficar no prejuízo. Então, talvez sóça sentido diminuir o lance ou até mesmo excluir aqui essa idade. Não é o caso, tá? Essa campanha aqui está rodando. Está muito bem qualificada. Eu tive pouquíssimos cliques, mas esses poucos cliques que eu tive ontem já me trouxe ali uma venda. A mesma coisa aqui em gênero. Você clica aqui em mostrar tabela e aqui abaixo você também já tem essas informações. Então, na data de ontem eu tive quatro cliques para o sexo feminino, dois para o sexo masculino e a minha conversão veio aqui para o sexo masculino. A mesma coisa. Eu consigo tomar decisões em cima da minha campanha. Eu consigo identificar no detalhe de onde que veio a minha conversão. Isso é uma baita oportunidade para a gente conseguir tomar decisões dentro da nossa campanha. E, consequentemente, também você vai ter um lucro muito maior na sua campanha quando você consegue fazer pequenos ajustes com base nessas conversões que você marcou aqui dentro do Google Ads. Além do gênero, do público-alvo, você também consegue identificar aqui por renda familiar. Então, eu já identifiquei aqui e a minha conversão, ela saiu aqui para 10% com maior renda. Além dessas informações, a gente consegue também identificar de onde que veio essa conversão por locais. Aqui na lateral você vai clicar em locais. Minha campanha está direcionada somente para os Estados Unidos, mas vamos supor que eu quero identificar de qual estado ou qual cidade veio a minha conversão. Vou colocar aqui por estados, primeiramente, para a gente analisar. E aqui ele já me traz a informação que a minha conversão, ela saiu para o estado do Texas, Estados Unidos, na data de ontem, onde eu tive três cliques e uma venda. E ainda vou além, tá? Você consegue identificar muito mais informações. Aqui você consegue clicar em sites e relatórios. Clica aqui quando os anúncios foram exibidos. Clica aqui em dispositivos. E aí você consegue identificar também de onde que veio a sua conversão, de qual dispositivo. Nesse caso aqui, a minha conversão veio para computadores. Então só aqui a gente já identificou vários fatores, a gente conseguiu analisar no detalhe de onde que veio essa conversão de ontem dentro da minha campanha, onde eu tive apenas seis cliques e uma venda. Consegui analisar no detalhe, e isso graças ao Pixel, porque o Google me traz todas essas informações, porque eu subo essa conversão dentro do Google Ads. E eu vou te mostrar agora qual é a ferramenta que eu utilizo para marcar essas conversões dentro do Google. E a forma que eu faço para marcar essas conversões dentro do Google Ads é através desse bot chamado Canalibot. O foco desse bot é marcar as conversões na gringa, não funciona para vendas no Brasil. E as maiores vantagens nessa questão é você conseguir ter um detalhamento dentro das suas campanhas. Além de tudo isso que eu te mostrei, que é marcar as conversões, o Canalibot traz as notificações de vendas. Então você é acionado toda vez que você consegue fazer as vendas nas plataformas que você atua. Então aqui eu abri o meu e-mail para mostrar essa notificação. Eu recebi esse e-mail falando que eu tive uma nova venda na By Goodies. Aqui a minha comissão de R$101,43. E toda vez que eu faço uma venda, eu recebo este e-mail, além de uma notificação no meu celular. Esse bot é integrado com o Telegram. Então toda vez que você faz a venda, você recebe essas notificações, tanto no e-mail quanto no celular, como eu disse. E você pode até cadastrar mais de um e-mail, caso você queira também. E no momento que cai uma venda para você, ele já traz todas as informações para você subir essa conversão dentro do Google Ads. Então tem uma planilha que já é integrada. Nessa planilha já vêm todos os dados, como o valor da conversão, qual foi a data da conversão e o horário. Você já configura também uma meta de conversão. Essa meta de conversão já vem integrada nessa planilha. E aí você consegue subir essa planilha com todas as suas conversões no dia dentro do Google Ads. Ou no Bing Ads também funciona para os dois. Só falando mais do Google, porque é o que eu estou trabalhando mais atualmente. Mas ele serve integrado tanto para o Google quanto para o Bing. Então aqui eu vou te mostrar como que funciona um pouco o Canalibot. Aqui, como eu te disse, ele já traz algumas notificações na gringa. Você configura um nome para receber ali as suas notificações. Então aqui ele está como notificações da gringa. Mas existem alguns nomes que você pode inserir um nome próprio mesmo para você receber essas notificações. Então aqui você vai conseguir marcar o pixel na gringa. Você vai escutar aquele sonzinho da felicidade. Esse sonzinho aqui. Vai economizar tempo, porque você não vai precisar ficar olhando ali de onde que veio sua venda no achismo, sabe? Você não vai precisar fazer um pixel manual procurando. Será que a minha venda veio desse clique? Será que veio dessa palavra-chave ou não? Então você consegue identificar exatamente de onde que veio a sua venda. Você sempre vai ser avisado ali, como eu te disse, no seu e-mail e também a notificação no seu celular. O Canalibot tem mais de 20 plataformas disponíveis. Então além da ClickBank e da ByGoods, você vai ter acesso ali a integrar o seu bot na Adcombo, Digistore, ClickDealer, todas essas plataformas aqui e muito mais. O Canalibot sempre está passando por atualizações para realmente te ajudar nesse processo. Você consiga ter esse controle dentro das suas campanhas no Google Ads e também no Bing Ads. E uma grande vantagem do Canalibot é que você não paga mensalidade. Você paga uma vez só e não precisa pagar mais. E por enquanto o acesso ainda é vitalício, tá? Hoje o Canalibot está por apenas R$247,00 à vista. E para quem acompanha a gente aqui ainda tem 10% de desconto. Está extremamente barato para tudo que o Canalibot entrega. Dentro do Canalibot existem aulas onde o produtor vai te ensinar como instalar ali para você receber essas notificações. Para você realmente configurar dentro ali. Existe toda uma dinâmica para você fazer essa configuração. Ele ensina de uma forma muito simples, além de um suporte surreal que você tem. Então qualquer dúvida que você tiver e não encontrar ali dentro das aulas, você pode chamar o produtor no Telegram ou ali mesmo embaixo das aulas fazer o seu questionamento. E ele responde atentamente. Lembrando que para ter acesso a esse desconto de 10%, você terá um cupom disponível aqui na descrição desse vídeo. Então você consegue esse desconto clicando no link que está aqui na descrição. Vou te mostrar agora como que funciona o Canalibot por dentro. O que você vai encontrar para realmente aprender a fazer essas configurações. Então aqui você vai ter vários módulos. Não vou abrir um por um, porque você entrando no Canalibot você já vai aprender passo a passo. É só seguir cada aula passo a passo. Cada módulo está bem explicativo para você conseguir fazer as configurações. Então comece por aqui. Você vai conseguir aqui fazer o seu traqueamento completo. Atribuição de conversões. Planilha automática. Lembra que eu falei para você que você tem uma planilha que já vem todas as informações para subir a conversão dentro do Google Ads? Eu não vou entrar aqui em detalhes, porque nas aulas realmente está muito completo. Mas você fazendo as configurações, você faz a configuração uma vez só. E depois você só sobe as conversões ali dentro do Google ou do Bing de uma forma bem automática. Você já tem os dados em mãos. Só precisa clicar ali dentro do Google e fazer o upload da planilha que já vai estar com as configurações. Então é muito simples. É só seguir o passo a passo aqui. E você consegue instalar esse bot para subir as conversões. e ter acesso dentro da sua campanha de onde que veio as conversões para realmente tomar decisões dentro da sua campanha. Olha, e desde que eu comecei a usar o Canalibot, isso me trouxe uma vantagem surreal. Porque antes não tinha como a gente marcar as nossas conversões dentro do Google. Então era muito mais difícil da gente escalar. Não tinha como deixar uma campanha mais inteligente. Porque se não tem conversões marcadas, não tem um pixel marcado, como que o Google vai deixar a sua campanha mais inteligente? Agora sim, você consegue ter essas notificações, você consegue identificar de onde veio, tomar várias decisões ali dentro da sua campanha e o principal é você ter um lucro muito maior. Porque como eu sempre digo aqui no canal, não basta só subir uma campanha, não basta só vender. Você precisa analisar, otimizar sempre e com isso o seu ROI ser sempre maior. Então aqui dentro da minha operação, hoje eu utilizo o Canalibot, ele traz tudo o que eu preciso dentro das minhas campanhas para eu escalar muito mais e como eu disse, ter um lucro muito maior. Lembrando que o preço do Canalibot hoje está R$ 2,47. Você que é nosso seguidor tem acesso a 10% de desconto entrando nesse link que está aqui na descrição do vídeo, com o cupom que eu já deixei para você. E sendo bem realista para você, viu? Esse bot, ele tem um valor muito acessível. Porque pensa comigo, você vai pagar apenas uma vez, você pode parcelar ali no seu cartão se você quiser, vai ter o nosso cupom de desconto, mas você sempre vai ter acesso a ele. Pelo menos hoje, ele está com esse valor de R$ 2,47 e acesso vitalício. Não sei até quando ele vai ficar nesse preço, Então aproveita essa oportunidade, já entra nesse link que eu disponibilizei para você e instala o Canalibot, porque isso vai te dar uma vantagem absurda na sua operação. Bom, então aqui eu quis te trazer um overview de como funciona o Canalibot, como que eu faço para marcar as minhas conversões dentro do Google e como que eu faço para escalar muito mais as minhas vendas. Eu não entrei tanto em detalhes aqui, como faz para você subir essas conversões dentro do Google, porque dentro da área de membros que você vai ter acesso, você já tem esse passo a passo. Então se eu fosse passar essas informações, ia ficar um vídeo muito longo. Mas você consegue ter essas informações dentro da área de membros que realmente está muito completo, além de todo o suporte que você tem também do produtor. Se você ficou com alguma dúvida referente a tudo que eu te passei aqui nesse vídeo, deixa aqui nos comentários. Vou pedir para você também se inscrever aqui no canal, já deixa esse like se esse vídeo te ajudou. Isso ajuda bastante a gente. Se inscreva no canal, ative as notificações para você receber a notificação sempre que a gente postar um vídeo novo aqui. Eu realmente espero ter te ajudado nesse vídeo, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.